Gente, começou o MIA, Festival de Música Instrumental Araçatuba. Isso significa que durante os próximos dias vai ter muita música na nossa cidade. A importância é ter essa troca de ideia, troca de experiência, ter contato com outras pessoas, ver música de qualidade. Tocar em um local aleatório, assim, sabe, onde é difícil você encontrar principalmente esse tipo de música, é muito bacana. É música instrumental de qualidade, de vários estilos e ritmos. Músicos renomados como André Nieri, Badia Sade, Hermeto Pascual. Eu acho muito interessante, muito bonito. Isso aí é trazer cultura para a massa, trazer cultura para o pessoal. Isso é fantástico. É isso pessoal, música instrumental gratuita em vários pontos diferentes da cidade de Araçatuba. MIA, Festival de Música Instrumental de Araçatuba. Mais informações no site oficinasculturais.org.br barra mia. Música 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 Música